Uma das turmas que merece toda a recordação também por causa dos seus festivais é a TCG, a turma lá de Campo Grande, aquela região maravilhosa do Rio de Janeiro, que preserva ainda a sua natureza quase que completa. Aqui embaixo já destruíram quase tudo, estão plantando mais edifícios do que árvores. Mas lá em Campo Grande ainda não, ainda se preserva muita coisa, com aquele clube Aliados, é um lugar maravilhoso para quem gosta da natureza. E é a saudade que bate, rapaz, daqueles festivais. Eu tive a oportunidade, inclusive, de ser locutor de um do meu amigo Wagner. O meu amigo Wagner foi a maior traíra para mim em um desses festivais. Ele pediu que eu indicasse três pessoas para serem jurados do festival. Eu indiquei, ainda indaguei. Pô, o Wagner aí, mas não é preciso quatro? Ele disse, é, o quarto é você. Eu que havia indicado os outros, não podia de jeito nenhum rejeitar, né? Então lá fui eu ser jurado, que eu tinha jurado que nunca ia fazer isso. Mas ele me pegou pelo pé. Foi beleza aquele festival, criou certos problemas, como todo festival, né? O resultado não agrada a todos. Tem sempre aquele que acha que merecia mais. E nesse também aconteceu isso. Um amigo nosso, da turma amendoeira, ficou molestado, achando que merecia uma melhor colocação. Ele, inclusive, tem um... Isso, inclusive, está gravado num vídeo, né? Um pronunciamento dele, e ele contestando todo aquele resultado que havia sido divulgado. E ele me preservou muito. Inclusive no microfone, dizendo que... Disso tudo se exclui o Zequinha, que não tem nenhuma culpa. É, rapaz. Ele é meu amigo, né? Eu estava incluído também, porque eu também critiquei certos detalhes. Mas uma amizade franca, sincera, se revela aí nesses momentos. Mas, como a gente está comentando, esses festivais da turma de Campo Grande era um grande sucesso. Aquela igrejinha próxima ao terreno era uma característica mesmo do folclórico que o balão é, né? E ela representava o interior, as festas juninas, né? E assim, a gente hoje tem a recordação daqueles momentos. Eram muito agradáveis. E o meu amigo Wagner ainda está aí, graças a Deus, nos fazendo companhia. Eram muito agradável. Sim.